Júlia, olha o que que tá aqui, o que que é isso? Olha lá no pé da cama, no pé da cama lá ó É seu, isso aí é meu Olha lá ó Isso aqui, esse é seu? É todo lindo O que que é isso? É seu Vem O que que é isso lá? O dragãozinho não é né O que que é aquilo? Depois O que é isso? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Segura aí Ó Nesse Vamos lá. Pronto. Não tem correntinha. O que é isso? Quer que eu te ajude? 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 Não sei. Quer que eu te ajude? O que é isso? Está quente. Ele rosna? Qual que é o nome dele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu bem? É Papai Noel, meu amor. Hoje é Natal, meu bem. Era desse que você queria? Igualzinho. Então quer dizer sabe o que? Que você foi comportada. Queimou meu bem Não, é água Oi, é água ou fogo? Não, você lembra Isso daqui, olha É aguinhadíssima, mas é de outra cor Ah Pegue ele Achei fogo Ele é lindinho, meu bem Nossa Cospe mesmo Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?